Vamos embora para o passado. Eu me inspirei no livro memorial de Marco Paulo Guimarães e eu faço um mergulho de lembranças de um passado não muito distante, já pegando carona na poesia de Manoel Bandeira. Vamos embora para a Pazarga. Eu digo, vou-me embora para o passado. Lá sou amigo do rei. Lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Book Jones, Rock Lame, Doris Day. Eu vou-me embora para o passado. Vou-me embora para o passado porque lá é outro astral. Lá tem Carlos Vemaguete, Jeep Willys, Maverick, tem Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, uligule, iê, iê, iê. Lá é uma brasa, mora? Só você vendo para crer. Assistirei rintintim, ou mesmo gine é um gênio. Vestirei calças de naicron, faroeste, durabem, tecidos sanforizados, tergal, percal e balon. Verei lances de anágua, combinação, calefão. Escutarei Aldilar, Dominique, Nick, Nick. Me fartarei de grapete na farra dos piqueniques. Vou-me embora para o passado. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem Coronelo do Gero com Otrope em discussão. Tem passeios de lambreta, de vespa, de berlineta, marinete e lotação. Quando toca pata-pata, cantam a versão musical, tacapuga na cueca e dançam a música sapeca, opapá um mau mau. Tem a turma pra frentex, cantando banho de lua. Tem bundeira, piniqueira, dando sopa pela rua. Vou-me embora para o passado, vou-me embora para o passado, que o passado é bom demais. Lá tem meninas quebrando ao cruzar com o rapaz. Elas cheiram a pó de arroz da cachemira e buquê, cotinho ou royal briar. Colocam rugi e laque. Inglis lavanda piquinsons ou Helena Rubstein. Saem de saia plissada ou de vestido tubinho com jeitinho encabulado, flertando bem de fininho. E lá no cinema rex, se vê broto a namorar de mão dada com guri, com vestido de organdi, com golas de tachetá. Os homens lá do passado só andam tudo tinindo. De linho diagonal, camisas lunfort, atal, sapato Clark de cromo ou passodobla esportivo ou Fox do bico fino. De camisas volta ao mundo, canetas Schafer no bolso ou Parque 51, só cheirando a aqua velva, a sabonete Jesse, Lifeboy ou Eucalol. E junto com o espelhinho, um pente pantera ou Flamengo e uma trunfinha no quengo, sutilante como o sol. Vou-me embora para o passado, lá tem tudo o que é de bom. Os mais velhos ainda usam sapato branco e marrom e chapéu de aba larga, ramezone ou curi luxo, ouvindo Bessa Memucho, surfejando a meio tom. No passado é outra história, outra civilização. Tem alvarenga, ranchinho, tem jararaca e ratinho aprontando a gozação. Tem assustado a vermute ao som de Valdir Calmó. Tem longplay da Mocambo, mas Rosenblit é o bom. Tem Albertinho Limonta, tem também Mamãe Dolores. Marcelino, pão e vinho. Tem Batemasterson, tem Lesse, túnel do tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. Lá no passado tem corso, lança perfume rodouro. Geladeira que é o Vinator. Tem rádio com olho mágico, ABC, a voz de ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais. Piano ao cair da tarde, cancioneiro de sucesso. Tem também Repórteresso, com notícias atuais. Tem pitisqueiro e bufê junto à mesa de jantar. Tem biscuit, tem bibelô, tem louça de toda cor. Bully de ágata, alguitá, se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão. Camone boy, balinheira, de rolimã na ladeira, de rasteira e de pião. Lá também tem radiola, de madeira e baqueleta. Lá se faz caligrafia para modelar a escrita. Se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda ou na cartilha do povo, lendo vovô viu o ovo. E a palmatória quem manda. Tem na revista O Cruzeiro a beleza feminina. Tem missis botando banca com seu maior de elanca, o famoso Catalina. Tem cigarros e Holanda, continental e Astória. Tem o Conga, sete vidas. Tem brilhantina glostora, escova esteque, frisante. Relógio eterna matique com 24 rubis, pontual a toda hora. Se ouve página sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Quando não querem a paquera, as mulheres falam, passando que é para não enganchar. Achou ruim, deu um jeitinho. Pise na fulô e amasse. E aí, pof, quisila. Mas o homem não cochila. Passa o pano com o olhar. Se ela toma, posta a fé. Que é para a bunda aumentar. Aí ele empina o polegar e faz sinal de tudo x e vai dizendo, ô maré. Todo boy mancando o pé, insistindo em conquistar. No passado tem remédio para tudo o que precisar. Lá tem doutor de família que tem prazer de curar. Lá tem água rubinar, melpoejo, asmapam, bromil e capivarol, arnica, fimatosan, regulador Xavier. Tem saúde da mulher? Tem água ardente alemã. Tem também capiloton, pentide e terebentina. Xarope de limão brabo. Pílulas de vida do doutor Ross. Tem também aqui pra nós uma tal robusterina, a saúde feminina. Vou-me embora pro passado pra não viver sufocado. Pra não morrer poluído, pra não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei pra o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente. Daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei. Lá tem muito mais futuro. Vou-me embora pro passado. Aplausos. 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 Aplausos.